Ao chegar a uma cidade de porte como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, o ideal é você alugar um carro e sair dirigindo ou usar transporte público. Metrô, táxis, qualquer uma outra modalidade. Nós queremos saber um pouquinho a respeito disso aqui com o CEO da Movida, que é o Renato, e também da Iara, que é diretora de planejamento da Talent Marcel. É bom ter vocês aqui. Obrigada. Muito obrigado, Raul. É nosso prazer estar aqui. Renato, o brasileiro tem hábito de alugar carro? E qual é a dimensão desse mercado brasileiro? Sem dúvida, sim. Ainda é um hábito, a gente considera um mercado ainda muito imaturo no Brasil. É um mercado grande, porque o Brasil tem uma extensão territorial grande. Em algumas cidades, alguns roteiros, alguns passeios, você até precisa de um carro para poder se locomover e para realizar ali a sua necessidade. Mas, sem dúvida, a gente enxerga ainda um potencial de crescimento muito grande nesse mercado brasileiro. Bom, a Movida, que você é o representante máximo no Brasil, ela está num novo momento, está com uma nova proposta. Isso tudo aconteceu depois do relacionamento entre vocês e a Talent, ou vocês já estavam com esse pensamento? Na verdade, a Movida, ela já foi criada com uma proposta diferenciada de solução de mobilidade, de prestação de serviços através do aluguel de carro. Então, com foco sempre no atendimento personalizado do cliente, trazendo inovação para esse segmento. Então, a gente queria exatamente, em linha com a primeira pergunta, romper esse negócio do aluguel de carro, deixar de ser uma coisa funcional e passar a ser uma experiência. Então, trouxemos aí para o mercado alguns diferenciais, como uma frota colorida, trazendo inovação, é Wi-Fi no carro, diversos features aí que o cliente pode alugar junto com o carro para enriquecer a experiência de viagem. E o que faltava para a gente era muito mais comunicar isso para o mercado, saber contar o que a gente estava fazendo, e isso que surgiu bem mais forte com a parceria da Talent, para a gente poder realmente contar de uma forma diferente. Iara, deixa eu perguntar para você, essa história, esse contar, como o Renato está comentando, vocês criaram para essa apresentação um mote bastante objetivo, não é? Vilha Chave, Vá de Movida. Conte a respeito, como é que chegaram a essa ideia? Na verdade, a história começou no nosso namoro, que foi antes do casamento, que foi no processo de concorrência, que a gente foi lá ouvir e entender melhor o que era essa empresa com a qual a gente tinha, de fato, a intenção de trabalhar. E a gente saiu de lá realmente encantado com os features, principalmente alguns aqui que o Renato explicou para a gente. Carro colorido, Wi-Fi no carro, às vezes até coisas básicas. As pessoas estavam acostumadas a um padrão da categoria, carros prata, pelados, simplesmente funcionais para eu poder ir do ponto A ao ponto B. E quando a gente foi na Movida, a gente entendeu que eles ofereciam muito mais do que isso. Era o carro colorido, era o Wi-Fi no carro, era uma proposta muito mais desburocratizada de você poder alugar o carro, era uma proposta mais desburocratizada de poder devolver, então poder devolver com tanque vazio, poder devolver com um pouquinho de atraso, enfim. Então, tudo isso falou, poxa, de fato, a gente está lidando com uma empresa diferente das outras do segmento. E aí, partindo desse reconhecimento e entendimento que a gente fez, não foi criar uma proposta nova, foi simplesmente botar isso que eles já tinham sob holofote. Para alugar um carro, só assina aqui, 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 aqui também. Para alugar uma caneta, assina aqui, aqui, senhor. Pira a chave. Vocês mudaram, inclusive, a assinatura, depois desse relacionamento Movida-Rente-a-Cara para Movida-aluguel de carros. O que ela te convenceu a fazer essa alteração, já que o Rente-a-Cara é internacional, digamos assim? Na verdade, assim, essa é uma história interessante. A gente, desde a compra da Movida pela JSL, já existiu essa discussão e teve a vontade de mudar a marca para Movida-aluguel de carros. Mas a gente ficava naquela, pô, vai mudar, vai mexer e tal. E a Talent deu um conforto para a gente de ouvir alguém que entende disso, que pensava da mesma forma que a gente, que a assinatura aluguel de carros vai aproximar a gente do nosso público. Grande parte do nosso público, a maior parte, obviamente, a maioria absoluta, são brasileiros. E o aluguel de carros é um termo muito mais próximo da realidade, eu converso mais de perto com o meu cliente final. E até porque a Movida, ela cresceu muito, principalmente em top of mind nos últimos dois anos, mas ela ainda tem bastante para crescer, né? Então, quanto mais a gente conseguir acelerar essa proximidade da marca com as pessoas, a gente só tem a ganhar com isso. Zero burocracia, carros com Wi-Fi e o melhor preço. Vá de Movida. Temos aí uma campanha completa, com muitos pontos de contato com esse consumidor. A gente trabalha os filmes, né? Que são as situações em que a gente coloca, de uma forma caricata, situações de aluguel de carro que muitas pessoas vão até se identificar. A gente também está trabalhando com material de ponto de venda para a Movida poder usar nas lojas. Um trabalho muito forte também de performance online, porque a gente sabe que acontece, de fato, uma pesquisa, que seja de preço, mesmo que a conversão seja na loja ou no aeroporto, ou quando chega de uma viagem, de fato, as pessoas já procuram entender qual é o modelo, qual é o preço. Então, esse trabalho de performance também está sendo feito. Então, em linhas gerais, a gente está tentando atuar em todas as áreas que passam pelo processo de decisão de um aluguel de carro. Renato, a Movida está crescendo no mercado brasileiro? Qual é a previsão para 2016, o fechamento do ano? Na verdade, a gente vem vivendo uma expansão muito grande, um crescimento muito grande, graças à confiança dos nossos clientes. Então, fica muito grato com isso. A gente abre duas lojas por semana desde maio de 2014, então, é um crescimento muito grande. Saímos de 26 lojas no final de 2013, temos hoje 206 pontos de venda, sendo 163 lojas de rente a car e mais 39 lojas de semi-novos e ainda alguns pontos em aeroporto de venda. Então, tem um crescimento muito grande. A nossa frota saiu de 2 mil carros, temos hoje 55 mil carros. Então, está tendo em todo o território brasileiro. De várias cores, por sinal? Várias cores e vários modelos. Uma coisa que a gente trouxe para o mercado e que a gente viu isso, quando a gente fez uma pesquisa com o cliente, quando ele viajava para fora, ele sempre experimentava um carro diferente. E no Brasil, todo mundo alugava o carro econômico popular lá. Então, a gente trouxe um monte de modelo diferenciado para poder oferecer para o cliente. Começamos com a proposta com o HB20, então, um compacto-prime, adequado à realidade brasileira, mas enxergamos que tinha muito mais espaço. Então, lançamos SUV automático, minivan automático, Audi A4 ainda no fim de 2014, depois Audi A3 Sedan, trouxemos a Mercedes C180. Hoje temos a Vito, que é uma minivan de nove lugares, mais bagagem, que você dirige com a carteira B. Então, a exclusividade nossa no Brasil inteiro. Então, isso tem proporcionado para a gente um crescimento grande. Você perguntou do ano de 2016. O mercado brasileiro, como eu falei, ainda é muito imaturo. A gente tem no Brasil inteiro em torno de 800 mil carros de locador. Só o estado da Flórida, nos Estados Unidos, tem mais de 1 milhão e 400 mil carros. Então, o potencial de crescimento do mercado brasileiro é muito grande. A gente tem crescido mês após mês, não só com abertura de loja, mas trazendo novos clientes. E tem um negócio que deixa a gente muito feliz. A gente tem vários clientes que estão alugando carro pela primeira vez. Clientes que não sabiam que aluguel de carro é viável, então achavam que era caro. Hoje você aluga Audi a partir de 200 e poucos reais por dia. Então, o cara aluga não só para se locomover, mas ele aluga para ter uma experiência diferente no final de semana, para sair no dia dos namorados diferente, para ir para um restaurante, para ir para um encontro de 10 anos de formato. Tem vários outros usos para um aluguel de carro. E também tem a cultura do brasileiro que tem mudado, que é a pessoa deixando de comprar carro, deixando de comprar casa e passando a usar. A pessoa quer comprar um celular e quer ter soluções de mobilidade. Então, ela se locomove com bicicleta, Uber, táxi, o que ela quer quando é pouco deslocamento. Quando ela precisa de deslocamento um pouco maior, ela aluga o carro. Então, esse tipo de público também tem crescido muito. Então, como a Yara comentou, o nosso crescimento de top of mind, você vê um crescimento muito grande no 19 a 25 anos, e 19 a 34 anos, que é a geração nova, vem por aí. Eles não estão mais comprando o carro, eles estão sim usando soluções. E aí, a locadora oferece para eles uma movida, no caso, que ele pode ter um carro compacto com um HB20 para o dia que ele quer só para trabalhar. No final de semana, ele pega um SUV para poder ir para a praia. E no custo total, quando ele olha, é mais barato do que ter carro, porque vários dias ele nem teve carro nenhum. Então, ele não paga a depreciação, não tem documentação, não tem se preocupar com IPVA, multa, essas coisas, toda a locadora resolve para ele. Então, é realmente uma prestação de serviço, de mobilidade. Renato e Yara, muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso sempre. Parabéns por esse casamento aí que a gente sente que dá e traz unidade, no pensamento, nas ações. E eu tenho certeza que a movida vai crescer muito. E, sem dúvida, com uma parceria como está tendo com a Talent. Estamos sempre abertos para vocês. É nisso que a gente acredita. Estamos muito felizes com a parceria com a Talent. E também, muito honrado de estar aqui em um programa com tamanho reconhecimento. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado a nós. Obrigada, Raul. A gente também está muito feliz com a parceria. E esperamos trazer coisa nova mais vezes para vocês.